Vídeo de reclamação, aqui a população tem voz e vez. Esse é o programa do povo, vai lá. Vídeo de reclamação, o que está acontecendo? Pois não? Bom dia, meu nome é Fernanda. A única agência da cidade que está funcionando e não está tendo atendimento preferencial, os idosos todos para fora, no sol. O banco não está realizando atendimento preferencial. O caixa eletrônico preferencial é o único que está sem funcionar dentro da agência e também não resolve os problemas. Aqui estão os idosos tentando receber o benefício, todos na fila, sem atendimento preferencial. Há mais que meia hora na fila, quase uma hora já de fila. Fernanda, você está coberta de razão, Fernanda. Aliás, muito obrigado por confiar no programa Piracicaba agora, muito obrigado por trazer essa informação. Hoje não é dia de pagamento. Dia de pagamento é amanhã. Se hoje está desse jeito, o senhor que está em casa, prova a imaginar como é que vai estar o banco amanhã. O banco não. A parte de fora do banco. Por conta da pandemia, eles estão reduzindo a questão do atendimento interno. Só que como é que fica os idosos? E falou muito bem a Fernanda. Como é que fica os idosos embaixo desse sol quente que a cidade de Piracicaba, abençoada por Deus, com esse sol? Me diz como é que fica as pessoas. Nós tivemos o exemplo aqui, Fernanda, eu quero compartilhar com a Fernanda e com você que está em casa, de um gerente do banco de Botucatu, cidade natal da Ana Escolástica. Cidade natal da Ana nasceu, cresceu, namorou, mas não casou. Ela vai casar ele mesmo. Cidade natal da Ana. Lá eles colocaram o gerente do banco, junto com a prefeitura, fecharam a rua e colocaram uma tenda, né Ana? Uma tenda pegando quase o quarteirão, com cadeira e água. Por que Botucatu faz isso e Piracicaba não faz, deixando nossos idosos? Olha os idosos, na fila e no sol, para receber, para receber um benefício. Por que o idoso é obrigado a passar por isso? Botucatu deu exemplo. Parabéns, parabéns ao prefeito, foi reeleito, prefeito? Primo seu lá, o prefeito? Foi reeleito. Mostra a Ana Labrador. Primo? Não é primo? Conhecido. Mas foi reeleito. Votou nele, votou nele. Votou nele, né Aninha? Boa. O prefeito, junto com o gerente do banco, colocaram uma tenda, com água e cadeira. Não, e Neto, é uma atitude que deveria ser normal. Lógico. Isso está errado. Eu acho que o que falta é um pouco mais, né? Falar que isso aqui não é certo, não é certo no ponto de vista de respeito ao próximo. Ter respeito ao próximo e você proporcionar, afinal de contas, os bancos que mais ganharam no ano de 2020 foram os bancos. Banco não tem prejuízo nunca. Nunca dá prejuízo ao banco. 〝 Estranhe o banco. Tobi me ale... Tobi me alemanha